Fala galera, beleza? Tô passando aqui no início do vídeo pra dar um aviso rapidinho pra vocês. Manos, é o seguinte, eu tô aí com a meta de chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. E rapaziada, dá uma moralzinha lá, firmeza, meu link vai tá aí na descrição do vídeo. Depois que acabar o vídeo aí da galera, dá uma passada lá. Demorou? Tamo junto e um forte abraço! E aí pessoal, mano, o Chimpinho aqui trazendo mais um vídeo pra vocês daquele jeitão, né pessoal? Então, já sabe né, já deixa aquele likezão pra fortalecer no início do vídeo, mano, meta de 2 mil likes pra gente estar trazendo o próximo episódio. Então, conto com todos vocês daquele jeito, né pessoal? E é o seguinte, família, ó, hoje a gente tá aí pra mais um dia, né, especial do dia das crianças também. Porque ontem foi dia das crianças, então tô passando aqui pra desejar a vocês um ótimo dia, um feliz dia das crianças, né manos? E é isso pessoal, deixa o likezão aí, meta de 2 mil likes aqui no vídeo. E é isso, bora pro vídeo? Eu tô aceso pra gravar, mano, e vocês? Tão aceso pra assistir? E ó, comenta aí o que a gente pode estar fazendo nos outros episódios, trollagem, qual moto vocês querem ver aqui como mini moto, qual carro. E a gente vai tá providenciando pra vocês, beleza mano? Então, tamo junto e bora pro vídeo. É pessoal, tamo aí, né, mais um dia daquele jeito. Infelizmente, mano, vocês viram os vídeos aí, né, eu bati o carro da minha mãe. E bom que ela não descobriu o que eu peguei antes pra poder ir pra escola, né pessoal? Não caí em blitz, não deu nada de errado. E mano, hoje, como vocês sabem, né, meu pai me botou pra trabalhar. E eu saquei o retrovisor da bicicleta, né mano? Tá aqui na mochila. Eita, o povo louco. Saquei aqui, né mano? Eu tô com um lanchezinho na mochila aqui, pessoal. Que a gente vai fazer algumas correrias agora, né mano? Eu vou... Na verdade, eu tô saindo aqui pra poder entregar agora, né manos? Então, já sabe, né, como é que é. Correria tá louca, a gente não pode parar. E vamos trabalhando, né mano? Que eu tenho que pagar o carro lá, pelo que eu entendi, né mano? Mas, por... Falar pra vocês... Hoje tem festinha lá na escola, daqui a pouco eu tô chegando lá. A gente vai se divertir, porque... A gente tá comemorando o dia das crianças, né? Eu sou criança, eu queria um presentinho, nem sei o que eu vou ganhar ainda. Mas, a gente vai ver aí, decorrer do dia aí, né? O que pode acontecer. A gente já tá começando aqui, eu não sei o que vai acontecer ainda, né pessoal? Então, é isso. Deixa eu só fazer a volta aqui. Vamos meter a marcha lá pro trabalho lá, né mano? Porque a gente tem que fazer as correrias loucas aí. Vambora. Cê é louco, pessoal? Tive que subir ali, mano. Mó ladeirão. Quase que a bicicleta não subiu, né mano? Mas, ó, pegou pressão aqui, agora que dá uma reduzida aqui, né mano? Soltar, na verdade, e apertar o freio. Ó. Cê é louco, mano. Eita, o telefone tá tocando, mano. Pena que eu não posso atender agora. Eu acho que é aqui a casa do moço, mano. Eita, eu não vou poder atender. Caraca. Eita. Aí, ó. Acho que é aqui. Opa. Ai, ai. Aí, mano. Opa, com licença. Bom dia. A porcentagem do sol com da lua fica 27%. Oi. Mas a gravidade... Opa, tudo bom? O senhor que pediu um lanche lá da Burger King? Ah, foi sim, foi sim. O seu Rafael, né? Isso, tá aqui, ó. Opa, pode pegar na minha mochilinha aqui, ó. Pera aí rapidinho, rapaz. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Só cuidado que meu material escolar tá aí, tá bom? Ah, tá? Também. Pera aí, eu vou pegar sua caneta emprestada pra minha nota aqui. Não, pode pegar aí, pega aí. Aí. Pera aí, pera aí. Não olha muito pra mim, não. Não, beleza. Hum, pessoal. Daqui eu vou partir pra escola. Deixa eu colocar o lanche aqui, pera aí. Sim, senhor. Aqui o dinheiro da filha. Opa. Tá, valeu, mano. Ai, bom que depois eu passo lá e entrei. Ei, Felipe, faz uma pergunta aqui. E aí? É, você conhece um tal de Xabax? Conheço, sou filho dele, mano. Ah, você é filho dele? Hum, bom saber. É. É porque, assim, deixa eu te contar. Ah, não, tu é filho, não posso contar, não. Tchau. Opa, tchau. Eita, cara doido, mano. Agora tu vê? Pessoal, agora... Eita, mano, telefone no... Putz, mano. Deixa eu pegar aqui, tem de botar no ouvido aqui, mano. Como é que diz aqui, diz... Alô? Fala, Chimpinha. Tranquilidade, mano? Quem é, mano? Ih, mano, é o Pablo. Conhece mais não. Caraca, quanto tempo, mano. Você tá vivo? E aí, cabeçudo, tô vivo. Tranquilo? Como é que tá, mano? Tranquilidade. Pô, mano, eu tô na roça aqui, mano. Tá foda, mano. Caraca, é fogo, né, mano? A roça aí é complicado. Ei, depois eu vou te trazer aqui pra você montar uns chifrudos ali, hein? Não, beleza, mano. Tranquilo. Ó, eu tô no trabalho aqui, depois eu te ligo. Beleza, mano? Ih, mano, foi mal, tranquilo. Valeu, tchau. Valeu. Caraca, mano, esse Pablo é doido. Ele tá vivo, pessoal. Você é louco, né, mano? Estou com a bicicletinha aqui e já vou descer direto pra escola, né, mano? Porque hoje tem festinha lá e eu tô um pouco atrasado. Então, vamos embora. Ai, subi nela aqui. Ai, bom que o material já tá aqui. Eu acho que nem vai precisar muito, né? Então, nem sei ainda. Mas, vamos embora partir pra escola, né, meus amigos lá. E hoje, a gente tá comemorando o Dia das Crianças, né? Então, vai ter festa na escola. E vamos embora. Você é louco, pessoal? Estamos chegando aqui já, né, mano? Fiz um caminho totalmente diferente hoje, né? Porque eu quero tirar uma fotinha, mano. Então, eu vou encostar a bicicleta aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Esse negócio aqui de... Meio estranho, né, mano? Mas, de boa. Ó, família. É o seguinte, eu vou pegar o telefone aqui. E, ó, vocês vão tirar a print aí e me marcar lá no Instagram. Beleza, mano? Então, espera aí. Aí, pessoal. Já tô com o telefone aqui, ó. Ó, vou deixar a bicicletinha aqui, ó. Sem os retros, mano. Vocês já vão tirar a print da tela aí, beleza? No vídeo. E vai marcar a gente lá no Instagram, que é robowanted.plays. Demorou, mano? Tira aí, tira aí. E aí, mano? Tirou? Então, vambora, né? Deixa eu guardar o telefone aqui. E vamos pra escola, né? Daquele jeito. É, pessoal. Já botei o telefone no bolso, né? E eu acho que ficou maneiro essa foto aqui, hein? Quero ver todo mundo marcando a gente lá, hein? Não? Vamos partir pra escola aqui agora, né? Agora é mais perto. De boa na lagoa, né? Aqui, ó. Passar cortando o giro, ó. Ih, não corta, mano. Tenho medo de cortar o giro aqui. Bora direto, né, mano? Virar aqui, ó. Pelo menos de bicicletinha a gente consegue vir, né, mano? Daquele jeito, ó. Vou postar aqui. Eita, tem alguém cortando o giro aqui atrás de mim, mano. Vou parar aqui. Eita, ó o Ericzinho aí, mano. A bicicletinha tá daquele jeito, né, família? E aí, Chimpinha? E aí, meu mano? Tranquilidade? Como é que você tá? Tranquilidade, mano. Tô bem, hein? E você? Também, mano. Caraca, aí. Você não vai acreditar. Caraca, cadê sua mini moto? É, eu bati o carro... Oi, Chimpinha. Oi, aí. Tudo bem? Tudo bem. Pera aí, rapidinho. Chega aqui, Ericzinho. Então, mano. Eu tô sem mini moto porque eu bati o carro da minha mãe, tá ligado? Puts, mano. Você já tinha batido o carro do seu avô. Agora o carro da sua... Vai falar que foi uma BMW também. Foi, mano. Uma Z4. Caraca, Chimpinha. Na moral, hein, mano? Verdade, mano. Aí... Caraca. Eu bati o carro dela, mano. E... Meu pai me botou pra trabalhar, entendeu? Aí eu tô com aquela bicicleta ali que era do Mateuzinho. Pra me poder fazer isso com ele. Então, acho que o Mateuzinho tá aqui na festa. Tá? Acho que tá. Não sei, mano. Caraca, de vez em quando bate um vento aqui estranho, né? Ah, aqui é, né, mano? Tem que ficar ali tourando o bagulho louco, né, mano? É. E aí, vamos lá? Bora? Vamos. Daquele jeito, né, mano? Oi. Eita, sem graça, mano. E aí, meu mano? E aí, mano, Chimpola. Tranquilo, mano? Ele é meio baiano, família. Ó, festinha tá daquele jeito. Já colocaram a musiquinha aí, né? E aí, e aí? E esse bolinho? Oi, Patrícia, eu quero um preço de Patrícia. Eu também quero, tia. Hum, tia Patrícia, a Chimpinha. Eita, ó a tia Solange ali, ó. Calma, calma, calma. Aquele mundo. Eita. Aí, o Ericzinho. Fica no bolo aqui, tia. Ó a tia Solange ali, ó. A tia Grazi também tá ali. Tá, né, mano? Hoje tá em peso as tias. E aí, ô, Chimpinha? E aí, mano? Te perguntando um negócio aqui, mano. O cabelo tava frangindo, mano. Maneiro, hein, mano. É, gostou, né, mano? Tipo, o dia que vibe, acho. É, daquele jeito, né, mano? Vamos aproveitar e fechar, hein? Vamos brincar, né, família, pessoal? Ô, Chimpinha. É dia das crianças. E aí? Por que ele tá com maquiagem? E aí, Matheusinho, de maquiagem de novo, mano? É porque a tia Paula pediu. Banzai, mano. Sei não, hein, sei não, hein. Maquiagem. É esse menino aqui. Uma caixa não é coisa de menina? Eita. Ih, mano. É, então, vamos comer e depois vamos brincar, hein? Vamos, Chimpinha. Vamos embora. Deixa eu pegar um bolinho aqui, né, mano? Quanto, Chimpinha. Pera aí, deixa eu pegar um bolinho aqui. É o quê? Deixa eu pegar um bolinho aqui, mano. Também. Bora, mano, bora, mano. Sobe aí, mano. Pera aí, mano. Ai, caraca, mano. E aí, e aí? Vamos ver agora se ele vai encontrar a gente. Vamos, vamos. Hum, duvido, né, mano? Cadê ele? Aqui não, é aqui, ó. Cuidado pra tu não cair, mano. Eita. Ai, ai. Quase que eu caí, mano. Vem, vem, vem. Eita, eita. Ai, 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 ai. Cadê, mano? É, você machucou, Chimpinha. Quase, mano. Quase que eu fiquei preso ali. Ai, acho. Ele já saiu pra contar, eu acho. Deixa eu ver aqui. Ai, ai, ai. Pum. Deixa eu ficar aqui atrás aqui, mano. O bicho caiu. Um, dois, quem sabe que eu abriou? Eita, ó. Salvo o Ericzinho. Olha ele ali, o Léo ali, mano. Olha o Léozinho ali. Não vai me encontrar aqui não, hein, pessoal? Tá vendo, Matheusinho? Hum, só eu que não fui salvo ainda, mano. Um, dois, três, nove, dez. Ó, tá segurando o caixão aí, hein? Tá guardando o caixão. Eita, mano. Pula, Chimpinha. Pula. Pera aí. Ai, 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 ai. Ai, mano. Ai, ai, ai. Ai, ai. Um, dois, três, Chimpinha. Bate, bate. Bate, mano. Bate, salve todos, hein? Eu sou muito ruim, hein, Léozinho? Pô, na moral, hein? Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Na moral, na moral. Agora eu vou contar aqui, mano. Vai lá, vai lá. Se esconde lá, hein? Vai cabeçudo. Vou contar até dez, hein? Vamos lá, hein? Tá valendo já, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Prontos ou não? Não, lá vou eu. Quê? Não vale não, mano. Não vale não. Pô, quer roubar, mano? Ah, não. Tá bom. Eu vou deixar, vai. É só um futeio, um futeio. Ei, um, dois, três, Léozinho. Bati, mano. Bati, hein? Bati. Deixa eu encontrar os outros, né, mano? Ih, ih, ih. O Eric's ali. O Eric's ali. Eu vi. Eu vi, eu já sabia eu. Caraca, mano. Nem vi o Mateuzinho, mano. Aí, eu te bati, Eric's. Caraca, mano. Cadê esse pessoal? Cadê, 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 mano? Eita, lá, lá, lá. A bruninha de mano. O que eu queria saber? Bateu, mano. Caraca, quase, hein, quase, hein, pessoal. Quase que eu consegui. Foi quase, hein, mano. Foi quase. Achou todo mundo, mano? Veio todo mundo já, né? Foi todo mundo. É, louco. Ó, eu vou fazer o seguinte, mano. Vou comer ali, depois a gente brinca de um pique e ajuda, beleza? Beleza. É isso, pessoal. Vou comer mais um pouquinho e aproveitar mais a festinha. E é isso aí, né? Dia das crianças. Eu vou comer mais que a da Tia Graça. Daquele jeito, né, mano? Eu vou pegar o pente essa noite. Vamos embora, né, pessoal? Dia das crianças. A gente tá como? Todo mundo em peso aqui na escola, né? Vamos embora. Pessoal, o dia foi bonzão hoje, né, mano? Cê é louco. É, vou embora. Bora, Mateuzinho. Vou te levar, mano. Caramba, pessoal. Daquele jeito, né? O dia hoje foi maneiro. Já até desmontaram um monte das coisas ali, né? Valeu, Ericzinho. Tchau, Bruninha. Tchau, tchau. Sobe aí, mano. Subiu? Ó. Subi. Não é pra tu ficar me agarrando muito não, hein? É, sei que costuma fazer isso. Sei não, hein? Mas aí, vamos embora? Vamos embora, pessoal. Vamos. Só grau, mano. Segura aí. Eita, preula. Vamos embora. Bora. Eita, preula. Eita, preula. Eita, preula. Eita, preula. Eita, preula. Eita, preula. Tchau.